Bom dia pessoal, Roberto Games aí na Ara Estamos chegando aí na fininha do rolo da Vila Mara hoje Hoje galera, a caçadinha vai ser na Vila Mara Tá? Você que está chegando aí no nosso canal, galera, não é inscrito, desce se inscrever aí E está compartilhando o nosso vídeo, a gente agradece, beleza? Compartilhando, galera, ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Sou baixo caçada da feira do rolo Vamos para o vídeo, galera Olha aí, galerinha, barraquinha aqui, ó É pertinho de games aí, ó, repleta mesmo, ó, cheia, só Game top, ó, Nintendo 64, ó Completinho aqui, galera, controla, jogo, olha só Tá quantos 64? A partir de quantos? Olha, olha, galera, 370, os 64, ó, todo... Controle zero, valor na loja, 370 É, tudo novinho, galera, tá vendo, ó Bem organizado mesmo a banca do rapaz aqui, ó, Nintendo Baby, né, olha só Completinho também Master System, ó, 131 jogos na memória, galera, tá vendo? Bem organizadinho Eu vendi a... Sabe quanto o Master? 130 130, galera, olha só Isso daqui é o quê? É um clone de... É um Atari, pequenininho Ah, tá, é um Atari, ó, galera, nunca vi esse modelo, galera, mas é um Atari, não é um clone, não Tem cinco cartuchinhos, não Cinco cartuchos, é da CCE, galera, olha Eu sei que era um clone, mas não é não, é um Atarizinho Da hora, eu nunca vi esse Da hora Muito novinho esse vídeo que tá, mano Tá quanto aqui os brinquedinhos? Tá 40 reais de boneco Olha só, gente 40 reais de bonequinho Quanto tá os bonecos? 40 Olha só, da hora 40 reais Essas duas eu vendi essa semana pra zá Nintendo Baby aqui tem bastante, galera, ó, 1, 2, 3 Olha isso, olha o personalizado aí, é o Nintendo i, aí, ó Olha só Tá quanto isso aqui? 120 120 120 É só a cabeça, aí? Só a cabeça, galera, aqui, ó Tem um PlayStation 2 na caixa também, galera, aqui, ó Esse aqui tá completinho, né? Tá um completo, tá um completo Aí, ó, gente, são dois, ó Esse daqui é o outro domingo Esse daqui, ele é preto ou ele é cinza? É o branquinho, é o One Ah, é o branquinho Tá Esse aqui, né? Tá da hora Olha, gente, aí, ó Bonito aqui desse Desse mastercista aqui, galera Achei o controle Olha como é lindo o controle Controlo azul Muito bonito mesmo, né? Ó, cara, amigo, fica a bolsa Você acabava aí, ó, lá no centro Vê aqui Olha aqui Controlinho aí de Nintendo 64, galera Tem Mega Drive 3 aqui, galera Esse aqui, esse Tectoyzinho aqui, ó Joguinho da memória Tem aqui um PlayStation 1, ó Muito bem organizado, ó Completinho, ó Tudo originalzinho Olha os controles aí, gente Controlo original aqui de Super Nintendo R$ 85,00 Controlo original Controlo original aqui, velho De PlayStation Ou de Xbox PlayStation 1 Esse, né? Bem raro, né? Ele é difícil de vender fora do videogame, né? É, né? Muito bonito esse controle É bonito mesmo Esse daqui é de... Original de Play 3 De Play 3 Tá quanto esse? Esse daí tá R$ 180 R$ 180, ó R$ 180, ó aí, gente Novinho, novinho, hein? Controlo original, velho, ó Muito bonito Esse daqui é tudo original Esse daqui também Esse daqui é de época Paralelo de época É, né? É Olha só, gente Bem novinho, ó Aí todos eles são testados Botão por botão É, não, pelo jeito É, novinho Tá novinho Olha, Lucas Tu queria controle de PlayStation 3 Olha aí, ó Na feira tem Copia jogo de CD É... Bem novinho mesmo Olha só, galera O joguinho aqui de Super Nintendo, ó Donkey Kong Country 3 R$ 85,00 Máscara aqui, ó R$ 55,00 Mas eu acho que eu coloquei Emulador Emulador de Neo Geo Coloquei jogo de Play 3 Olha só Aladdin, galera Super Nintendo também R$ 75,00 O Mickey Mania aqui, ó Do Nintendo Baby aqui, ó R$ 55,00 também Tá fazendo Da hora São joguinhos da hora De Super Nintendo Aqui, galera Tem uns Play 4 Os Play 4 aqui, ó É a partir de 40 Os 4, né? É A partir de 30 É a futebol, né? Ó Esse Detroit aqui Tá quanto? Deixa eu só dar uma leitinha Aqui que ele tá R$ 60,00 Ah, tá R$ 60,00 R$ 60,00 o eletroloj, cara Aqui, ó R$ 155,00, galera Esse aqui tá novinho, cara Tá no plástico Esse é lacrado, né? Esse tá lacrado, aí R$ 140,00, rapaz R$ 140,00 Olha só Esse aqui de mountain bike, né? Ó, da hora também, gente Tá lacradinho Esse jogo é legal É, né? R$ 70,00 É R$ 70,00 Ele tá pedindo aqui, ó São joguinhos novos, né, galera? Pechei são 4, né? Tá na caixa Tá caro não Tá bom o preço R$ 70,00 Quem gosta de jogos, né? De mountain bike aí Corrida, né? Tá bom o preço Se for nas lojas aí Vai pagar muito mais caro Num jogo desse aqui Lacrado ainda Olha só Muito bom Xbox 360 Jogos originais Novos Na caixa, né? E não tá tão caro Tem uma variedade Baixada aqui, ó De Super Nintendo Muita coisa mesmo Vistinha aqui da hora Vistinha original Aqui as vistinhas de 64 também Todas originais Faz o preço Faz o preço Pra quem quer montar uma coleção aqui Essa banquinha aqui é da hora, tá? Você não chegou, mano! Galera, se tá chegando no nosso canal E puder aí Tá compartilhando o vídeo aí, tá? Isso ajuda bastante Nosso trabalho aqui no YouTube Tá bom? E aqui, galera Só um joguinho aqui de De Mega Drive Joguinho antigo Da hora Aqui tem PSP também Joguinho de PSP Da hora também Joguinho dele aqui de PSP, ó Pikachu, galera Olha só Jogo do Pikachu, ó Quem acha que o Pikachu aí é É novo, né? Mas não, galera Aqui, ó Super Nintendo Pikachu Joguinho antigo já Pacota os brinquedinhos aqui Brinquedinho 4x10 Ah, 4x10 aqui, ó Gente Brinquedinho aí dele aí 4x10, ó Daorinha Quem gosta de colecionar o Snoop Tem bastante aí, ó 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 Tem bastante aí 4x10 também Ah, tá Aí, galera Play 2 aí, ó O Mario É do Super Nintendo, né? Mídia aprendizado Mídia aprendizado, galera, tá? Tá quanto isso aí? Tem bastante aí 5 reais É mídia aprendizado, tá, galera? Mas roda direitinho, né? Certinho Roda certinho Tá 5 aí, gente Tem de Xbox também? 5 também? Tem de Xbox também é 5 reais Play 2 também, né? 20 reais Tá, galera Play 2, Xbox 360 Tá? Tudo pra gente 5 reais E os controlinhos aqui, tá? Quanto? 20 reais Tem um original aqui E esses dois paralelos Esse aqui é o original Esse é o original É Mas tá funcionando ou tá? Tá funcionando Tá? Uns três funcionando, testado Tá 20 reais aí, gente 20 reais Aí, ó E esses aqui são paralelos, galera É, são paralelos Pra ver pelo peso Isso aqui é bem mais pesado Mídia de Play 1 também, ó Mídia prensado Tá quanto o Play 1? Tá 10, se for 2 discos Ó, mídia dupla, 20 reais 20 reais Tá? Pra quem tem os Play 2 aí desbloqueados É fantástico, né? Roda direitinho É, o original O original ele é um pouco mais pesado É sempre assim mesmo Aqui é a banquinha do? Alex Gamer Banquinha do Alex Gamer, galera Feira do rolo da Vila Mara, tá? Passando aí pela feira, ó Vem aqui na banquinha do Do colega aqui, ó Cicão Cicão, controlinho Aí, gente Bonitinho o chaveiro Tá na moda, hein? Bonitinho o chaveiro Sonic também ele tem Tá É, o Gilmar vai embora rápido É, o Gilmar vai embora rápido, né? Falou, viu? Aqui é a banca do... Do Diego Banca do Diego, galera Aqui é também, ó Refletinha de game aqui, ó Só como tá Bem legal a banquinha dele Tá quanto o Play? Porque é um dos dois 400 reais 400 reais Esse daqui é bem... Esse aqui é bem raro, galera Tá 300 Tá 300 Ó, gente Isso aqui tá... Impecável É difícil achar nessa cor, hein? Garantia de 3 meses, tá? Tem garantia de 3 meses, tá? Ó, galera Super Nintendo não aqui É só a cabeça, né? O Super 150 150 é só a cabeça, gente 350 aqui, ó Fala que as inscritas Tá por fazer 300 Ó, chegou aqui, galera Falou que é do canal Que viu no canal Roberto Games Faz 300 Faz 300 Faz 300 aqui, ó Tá no Play 1 aqui Ó, tá? Da hora aqui Esse arcade aqui, né? 360 Tá completinho, galera Tá? E bem bonito mesmo Bem novinho Porque tá no plástico, galera Mas tá muito organizado Bem bonitinho Outro Nintendo aqui, ó Super Nintendo Trezentão aqui Ele tá pedindo Tá? Já com a fitinha já Aqui, ó 360 também Completinho também O HD Desenvolvido 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 O Nintendo 64 Dele aqui, ó Trezentão também Tá completinho também Os controlinho aqui É paralelo, né? É, o original do Xbox Tá 80 O original tá 80 Revisado, tá? Tá Os piratinho Tá 30 Sim Olha só, é Controlinho de Compratinho, tá? Sim Sim 320 aqui, gente, ó PSP, né? PSP azulzinho PSP azulzinho, galera Olha, ó Nunca vi também não Dessa cor, não Esse Super Nintendo Aqui tá na caixa Ou é só O Wii na caixa Ah Ele é o Travado Três joguinhos Três joguinhos 550 daqui, então Tá tomando a gente Olha, 550, galera 550 e o Wii na caixa Tudo completinho 360 aqui, galera Ele tá pedindo 650 também Dele, ó E a sugestinha de Super Tá quanto aqui? A partir de 30 Essa daí é paralelinha Só que ela salva Tá salvando Tá salvando Tem um salto Super Mario All Star, galera Tá 70 reais Já falou que tá salvando Até 60 dá pra fazer isso Tá? Olha aí, ó 30 reais Só o 194 Essa é a original também? É, é a original Super Mario All Star, galera 180 Original, tá? É difícil achar Esse joguinho aqui é original, hein? Esse aqui é o mais conhecido Aqui todo mundo tem Super Mario All Star Tá tudo bom? É isso De boa, né? Tranquilo Tô querendo ir lá naquela feira de São Bernardo Vai lá, vai lá É boa aquela feira, hein? Vai lá Eu deixo o endereço na descrição Eu sempre deixo Eu perguntei pra você Você falou, tá na descrição É Mas eu vou lá De nada, mano Obrigado Ó, gente, aí, ó Essa fitinha também aqui É bem difícil de achar Nessa cu também, né? É Bem difícil de achar Original, galera 180 ele tá pedindo aqui, ó Fitinha original Aqui os 64 Tá a partir de 40 reais aqui Eu tô vendo, né? Dá pra fazer 30 30, aí, galera Sempre ele tá tirando alguma coisa, galera Chegou aqui e falou que viu no canal Também tem desconto, né? Aqui são o quê? Original, paralelo? Todos os originais aqui 360, Xbox One Play 2 Play 2 Play 3 É, tudo original, galera Olha Tudo a partir de 40 reais Ele tem aqui, ó 50, 40 Depende do jogo, né? Os Nintendo Wii também A partir de 40 reais Os mais baratinhos Mesmo é os de futebol, né? Ah, é, futebol é foda, né? O cara joga uma vez, joga fora, né? Os caras botam aqui o game pra vender Muita coisa Aí o game é o mesmo É Não muda nada Só muda a atualização É Os jogos é a mesma coisa Memory card aqui 30 reais, gente É o 16, tá? É o 16, né? Esse é o 16? Não, é o 8 Não, esse é o 8 É o 8 25 Tá 25, gente, olha Esse daqui é um Esse é o HD de Até 100zão dá pra fazer nele Ele é o quê? 1TB Ah, tá, é do Xbox Slim Ah, tá É do Xbox Ah, tá É diferente Esse é diferente Que tem uns que bem maiorzão Bem grandão, né? É, do Fetch O do Fetch que é grandão, né? É externo, né? É Grandão Esse é do Slim Ele é interno Fica aqui, ó Você abrir aqui, ó Fica aqui dentro Olha aí, galera Aqui não vai o HD Aqui, ele tá com o Com o destrabe do Que entra na internet Se jogar RGH nele Você coloca o jogo Lota de jogo Que não fica nem pintura É? Caramba Você não entra na internet Sei, não consegue Beleza Esse daí já tá Ele entra na internet Gente, tá aí, né? Ó, gente Olha, o 8 Play 2 aqui Muito bonito dele aqui Ó, lindo, lindo Completinho, né? Olha só Esse Play, galera De cores Branco Vermelho Cinza É muito difícil de achar, hein? Muito difícil mesmo São bem legais Tá? Falou Tá quanto aqui o Xbox? Fazer 200 Tá fazendo 200 Mas tá completo Sua cabeça? Tá, tá Os capos eu deixei em casa Esqueci tudo Aqui tá só a cabeça Só a cabeça dele aí Mas tá funcionando Olha, gente O Xbox tá na gente 60 Tá bem Tá bem bonitinho Só dá uma limpezinha, né? E os Play 2 3 e 2 Olha aí, gente Os Play 2 prateados, galera Só a cabeça também Tá quanto? Eu faço 100 Vai fazer 100 Tá funcionando? É 100 reais O Free Fire Ele não quer mais saber disso É O Free Fire acabou com Com os Play, né? Será que o menino tá vindo? Eu ia falar pra você Tá quanto, Márcio, hein, meu? 70 Tá funcionando, tá? 70 reais, gente E a guitarrinha lá? 50 50 também? Vai embora É Ela é de que? De Play 2, né? Play 2, né? Play 2, né? Ó, gente Bonitinha a guitarrinha dele aí 50, ó Play 2 Daorinha, hein? Pequenininha Tem umas que é bem maior Mas essa é bem Bem bonitinha, ó Pra decoração aí, ó Acho que a molecada Não joga mais, não Desorganizadinha mesmo A guitarrinha dele Tá quanto aqui o 64? Só a cabeça, né? Mas tá funcionando, tá? Eu tava com a bateria 70 Tá com 70? Tem a tampinha aqui não, né? Não tem não E os Play 2? É 60 60 Tem a tampinha também aqui Então também aqui Tem essa tampinha, cara Porque tá quebradinho aqui também Aqui o coleciona tem que tá bem Bem inteirinho, né? É bom montar ele pra vender, né? Não, eu pego pra mim mesmo, sabe? Mas quando tá bem bonitinho mesmo Esse aqui, né? Olha só, gente Nem sei que game é esse Que eu nunca vi, hein? É? Então Isso aqui é o que? Fita Ah, isso aqui é dele também? Não É, uma tem a outra Isso aqui é o que? Cartucho, é? Galera Nunca vi esse game, galera Vocês Comentarem aí, ó Hotbit HB800 Nunca vi isso aqui, não Vai fita aí E fita lá do outro lado Ah, ele vai aqui do lado também? Caramba, olha só Que ano que é isso aqui, hein? Isso aqui é bem Isso aqui é mais antigo que o Atari, né? O Atari é de 77 o primeiro É mais velho que o Atari? É? Caramba Funciona? Difícil é jogo pra isso daqui, né? É, pode ser É, não é, né, meu? Pique desse tamanho De cartucho Não, é de cartucho Tá, vem aqui, ó Vai de cartucho E vai de cartucho E vai de cartucho do outro lado Olha, galera Vocês que conhecem aí, ó Deixa aí os comentários aí No vídeo aí, tá? Ele é bom porque ele é controle Do MegaZar, velho Ah, ele pega controle Ele pega controle De MegaZar Ah, é, ó Mesmo Bem interessante isso aqui, hein? Nunca Nunca imaginei que isso aqui Era um game, viu? Muita coisa, né, galera? O mercado de game aí Tem muita variedade, né? Muita coisa A gente que se liga mais Nos novos, né? Olha só Muita coisa mesmo Obrigado, viu, amigo? Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Se ele tá chegando no nosso canal aí Que não é inscrito Se inscreve aí no nosso canal Se puder compartilhar o nosso vídeo aí, tá? A gente agradece A gente agradece Obrigado.